Bom, agora olha só que bom exemplo, né? Nós vamos mostrar agora, né? Os funcionários de um bloco, na 203 da Asa Norte, que acharam 550 reais e estão procurando a dona do dinheiro. Ao lado do dinheiro tinha um recibo do 13º salário, confere. No dia 30 de novembro, uma mulher que passava pela 203 Norte encontrou uma quantia em dinheiro enrolada em um papel e entregou na portaria desse prédio. Um plantão do dia 30, minha colega de serviço do dia, ela passou uma pessoa aqui e entregou esse dinheiro para ela. Até então ela saiu à procura, vê se encontrava a dona do dinheiro, mas impossível. E aí à noite eu cheguei e peguei o plantão dela, ela me passou o dinheiro. Junto com os 550 reais, tinha um recibo do 13º salário. No comprovante de pagamento, aparece o nome de Girlene Gomes dos Santos. Isso aconteceu há duas semanas. E de lá para cá, a equipe aqui do prédio começou uma campanha pelas quadras para tentar localizar a dona do dinheiro. Eles acreditam que essa mulher que perdeu os 550 reais trabalha por aqui mesmo, pela região. Do prédio não era porque a gente conhece todo mundo aqui, né? Mas aí também ninguém passou a procurar e a minha colega deu uma andada por aí para ver se encontrava, se era de algum bloco, mas sem sucesso. Edson conta que em quase 20 anos de profissão, nunca tinha passado por uma situação parecida e tem certeza que o dinheiro está fazendo falta. É uma parte de déficit terceiro, né? E deve estar precisando muito. E no final de ano todo mundo precisa de dinheiro, né? Não é nosso. Agora o que o Edson mais deseja é poder devolver esse dinheiro e ficar com a consciência tranquila. Porque se fosse eu que tivesse perdido, eu estaria preocupado e ia sentir muita falta, né? E eu acredito que a pessoa que perdeu deve estar precisando bastante. Pois é, a Gerlene Gomes dos Santos, esse é o nome que aparece no recibo do décimo terceiro. Para receber o dinheiro, só procurar a portaria do bloco C da 203 Norte. Boa iniciativa aí, que bacana a gente pode mostrar aqui. Boa iniciativa aí.